Minha filha do C.I. Oi, estilo dub. Olha lá, velho, a vida só. Então, salve e salve, galera do canal Estilo Dub. Começando mais um vídeo. A gente tava no Lava Jato, só testando o som da Frontier. Eu nem falei nada, só gravei umas cenas dela tocando mesmo. Mas o dia foi muito doido lá, a gente lavou a Frontier, lavou o Golf, que inclusive vai embora. Acho que ainda essa semana, já é quinta-feira, alguém está vindo buscar ele, o Golfão está vendido. E lá vamos a Ram. E olha o jeito que a Ram está, mano, carregada. Já é o dia das crianças, aqui é tudo brinquedo, tem mais um monte de brinquedo em outros carros. Depois eu explico um pouco o que esse rolê para vocês. Só para começar o vídeo mesmo, que eu gravei cena da Frontier e nem falei mais nada. O controle da suspensão da Frontier sumiu na montagem do som. O Bluetooth está ligado? Não. A vantagem é que a central nova da GeForce tem Bluetooth. Aí dá para levantar ela, mas é muito ruim, faz muita falta o controle aí toda hora. Busca, conecta, aí tu quer mexer no celular. E é isso aí. Então vamos sair. Já já eu falo mais para vocês. Estão separando aqui a meninada. Vamos lá. As duas filas de lá de homens e as duas filas de mulheres. Espaça a fila. Olha só. Escuta aqui, ó. Todo mundo dá uma palma. Uma palma. Isso. Vamos lá. Bota a mão no ombro do irmão e vai para trás. Bora. Então é isso aí, galerinha. Sextou. O dia ontem foi muito bom. O dia das crianças, mano. Eu vi, viu, velho. Dinheiro, né? É dinheiro. Hoje o Golfão vai embarcar em Pernambuco. Aí eu já vim trocar a ventoinha ali. Estava falando, velho. Tudo desse carro que estava estragado, que eu não tinha arrumado ainda quando era meu, eu estou arrumando agora que eu vendi. A ventoinha do ar-condicionado estava vibrando, velho. Aí fazia barulho. Aí a gente arrumou ela ali na casa dos radiadores, aqui no setor H.A. Norte. E é isso aí. Bota um gás ali. O que eu estava na reserva. E é isso. Vamos guardar essa joia agora. Mais tarde o guincho chega. Então é isso, galera. Já escureceu. Rapaz, deixa eu até limpar essa câmera aqui, assim, ó. No meio do vídeo mesmo. É, falei que hoje o Golfão ia oficialmente embora. E ele está ali já embarcado. Foi que foi. A gente não vai andar longe, viu? Coloca na última cinta ali. E ele está pronto para seguir viagem. Rapaz, eu fui filmar com o celular. Não deu nem tempo de filmar, ó. O Golfão já virou, foi à esquina. Ai, velho. Caralho, mano. Tem hora que eu estou doido para vender os carros, para resolver as coisas, apagar outros carros. E na hora que os bichos vão embora, eu remopalha. E hoje eu andei no bichinho o dia inteiro, até na chuva. E é isso. Menos um na garagem. Hoje está a Han e a Frontier aqui. O Z está na oficina arrumando a embreagem. Acho que fica pronto semana que vem. O Mustang talvez também fica pronto semana que vem. E minha mãe saiu no Onix. Esse aqui eu aluguei para ir para Rio Verde amanhã. Igual eu falei para vocês. Acho que eu já falei isso aqui no canal. Acho muito bom viajar no carrinho alugado. Com o seguro, bonitinho. Tudo certinho. Sem dor de cabeça. E é isso. A Frontier não vai para Rio Verde. Está aí a bichinha. Carregando. É, moleque. Você está doido. Então é isso aí, galera. Sabadão. Mano, aqui está muito quente. Frontier zona aí. Golfão não faz mais parte do nosso time. E é isso. Vou para Rio Verde agora. Hoje tem a Belvox Friends lá. Próximo vídeo a gente vem diretamente de Rio Verde. Tem altas na veira lá. Vamos fazer uns vídeos bravos. Vamos revoar. Fechou? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do nosso rolê do dia das crianças. Espero que tenham gostado também da trajetória do Golf aqui no canal. Comenta aí qual o próximo projeto que vocês esperam. Como eu falei, a Frontier é o carro-chefe. Ela vai ficar na casa. Mas logo, logo quero estar comprando outro carro aí mais em conta. Tipo, igual a um Golf. Um carrinho mais antigo. Igual foi o New Beetle. Um carrinho assim que... Para a gente fazer um projetinho. Igual o Golf, mano. Era todo surrado. A gente fez tudo. Interior. É pintura e tal. Então é um projeto massa de fazer. São coisas que vocês gostam de acompanhar. E que eu gosto de montar. Gosto de fazer. Então comenta aí qual o próximo carro vocês querem que a gente monta. Creio que semana que vem o Mustangão vai estar aqui também. Já com suspensão a ar. E é isso aí. Fechou? Então tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do Estilo Dub. Link tá aqui embaixo. Usa a nossa marca. Tamo junto. Vem cá Estilo Dub. Só na vida top.